Eu estou a brincar! Mas abre esta aqui só por fazer! Chega, foi só o vidro! Poxa pessoal daqui até acaço meu vizinho pessoal e desta vez hoje eu vou fazer uma trollagem para já Hoje estamos aqui no carro que é para eu não gravar sempre em casa porque o tempo está tão morro que nem me dá gosto de gravar em casa É verdade, está a chover mais uma vez Esta nossa primavera tem sido uma bosta Mas não é para perceber que a gente vai parar de fazer isso E bem malto, eu tenho aqui muito stuff Tenho esta camera com que estou a gravar, tenho uma GoPro e ainda tenho a minha Canon, ou seja Eu trouxe aqui muito material para fazer uma trollagem e conseguir apanhar os melhores ângulos E qual é a minha ideia? Eu vou fazer de conta que parti a placas de 100k do Xientic Eu vou a casa deles, a casa de youtubers deles, já sabem Está lá o Man Xientic, o Man Jamie e o Man Rubanex Vi esta prank num canal brasileiro chamado João Quetano a uma placa de 1 milhão de inscritos Por isso, eu vou deixar o vídeo até em baixo porque foi nele que eu me inspirei para fazer esta prank Foi uma grande ideia E eu vou aplicá-la cá no Man Xientic Como é que funciona a prank? A prank funciona pegar na placa de 100k do Xientic fazer de conta que a deixei cair e meter vidros à volta Agora, nós temos que fazer isso tudo sem ele saber O que eu vou fazer é Ele pensa que eu só vou buscar o Ruben para irmos gravar umas cenas e eu vou almoçar lá e levo almoço para eles Ok? E então o que é que acabou de acontecer? Depois de almoçar, eu vou fazer conta que vou ao quarto do Xientic e vou dizer Oh Xientic, faz-te conta que eu te roubava a placa e depois deixes cair a placa e eu tenho que ser muito rápido a colocar a placa no chão vidro já à volta e depois a partir um copo para ele ouvir o barulho Ou seja, este copo que é um copo mais fino eu vou ter que partir antes de chegar lá ou quando chegar lá tipo na garagem dele ou assim e depois este aqui quando a placa cair eu sei que é meio confuso para estar a explicar a prank mas acreditem malta vai funcionar e eu conhecendo o Xientic como conheço e ele vai ficar lixado porque... Malta, sejamos sinceros a placa de 100k é tipo o primeiro prémio de constelação o primeiro objectivo, o primeiro sonho de muitos youtubers malta e brincar com isso não é brincadeira mas se vocês gostam destas trollagens não se esqueçam de deixar aquele mega like zoom só a rebentar completamente aí os likes desde já um grande obrigado a todos o feedback foi mesmo muito positivo eu penso em novas trollagens e claro também não se esqueçam pessoal se forem novos no canal subscrevam aí a family as tags que já sabem um dia estamos lá no milhão um grande obrigado a todos que se subscrevem o canal e claro não se esqueçam de seguir nas redes sociais twitter, instagram e facebook falando em redes sociais vai haver um grande evento que é o YouFest Awards e eu estou nomeado estou nomeado para a categoria Livestream porém isto como é uma gala é uma gala referente a 2017 e se eu não estou engano o meu canal em 2017 foi o canal que fez mais Livestreams inclusive o meu canal assim dos maiores hitos em Portugal é quem fez mais Livestreams eu tenho mais de 450 Livestreams ou seja eu penso que seja ainda quem tem mais Livestreams no canal e quem fez mais Livestreams em 2017 mas de qualquer das formas para a categoria de Livestreams estou nomeado eu, o Sentry, o Legend Boy e o Alvini desde já os meus parabéns a todos eles qualquer um de nós merecia o prémio e eu não vos vou estar a dizer votem em mim não vou vos dizer vai ter o link aí na descrição da YouFest Awards não percam pessoal se puderem se puderem não percam esse evento vai ser um evento fucking awesome vai estar lá muito youtuber conhecido vai estar lá muita gente vai ser mesmo muito epic vai haver uma gala de entrega de prémios meet and greet saudarem meet and greet eu vou ter um meet and greet no dia 28 das 10 e meia às 6 e meia vou estar eu, a Claudio, a Jamie Drake e o Rubanex só para estar convosco dia 28 das 10 e meia às 6 e meia a 1 e meia exatamente das 10 e meia à 1 e meia vai ser mesmo fucking brutal pessoal a sério vai ser o melhor evento provavelmente estar no YouFest Awards a gala vai ser simplesmente brutal eu vou deixar aí na descrição então um linkzinho acedam, votem podem votar de 24 a 24 horas tem várias categorias votem nos youtubers que vocês acham que merecem ganhar e depois a gala irá ser feita então de dia 27 a dia 29 ok? pessoal conto convosco a ajuda aqui no YouFest Awards está-se bem? agora siga lá para a prank eu tenho que ir buscar comida vou buscar comida ah já agora em relação ao McDonald's aquilo do kart etc foi muito confuso também falei um bocadinho de cabeça quente etc mas já chegámos todos a um acordo o próprio McDonald's entrou em contacto comigo e só para mim isso já valeu muito e um grande obrigado a eles que não ofereceram um menu grátis cheguei malta trouxe o tacho e o cêntrico nem bem buscar o tacho eu tirei ele o cêntrico o tacho cêntrico o tacho cêntrico tu vai estar cuidado senão o Ruben pronto se não veio aqui a ajudar com as vidas não sei o que é mas o Mano Cêntrico está ali eu trouxe o tacho para o Mano Cêntrico que é para depois ir gravar com o Mano Ruben por isso vamos para lá para dentro vambora estamos aqui pessoal da mansão dos youtubers está aqui muito action de quem estou a curtir está vazio ou só o Mano? não está vazio mas está muito fixe só para acaso está muito fixe a gente vai comer aqui um Burger King hoje tem que ser temos aqui a comer um pouco das dietas que a gente tem que gravar porque vocês já sabem vim aqui para buscar o Ruben para depois gravar uma cena que vai sair este fim de semana também ai eu nas peças tem que ser o meu não são os dois iguais não é bacon porque o bacon não traz alface mano e bacon fó o Burger King estás a falhar? fó Né está bom este é bom este é melhor do que o bacon vamos comer ok malta já tomamos café já comemos e agora não podemos já falar assim muito alto mas acho que não dá para ouvir esta casa para quem não sabe é a casa deles casa de youtubers aqui já sabem tem 3 andares não estamos restos de chão tem tipo restos de chão começo de segundo o Centric está no segundo no estúdio eu fiz de conta que ia ficar aqui mais um bocado com o Ruben etc então o Centric foi para o estúdio dele está-se bem o que é que nós precisamos fazer agora? partir o coco mas antes disso houve um stress o Centric não tem a placa dele no estúdio mas o Ruben sabe como é que ela tem o Centric como está aqui há pouco tempo há um tempo bastante recente ainda não desempactou todas as malas e numa das malas ele tem a placa o que eu vou fazer é vamos ter horas do estúdio do Centric e o quê? está-se bem? e o quê? falámos um quites depois vimos já o malu a buscar a placa chega à beira dele e diz não é que o Centric ainda não desempactou isto vou te roubar a placa e depois vimos para o segundo andar o andar de baixo estão a ver? primeiro digamos assim ele está no segundo subimos para o primeiro fazemos aquele artimime todo e depois temos que partir este copo e fazer conta que ele partiu agora vamos ver como é que ele vai fingir e se ele vai cair o pior que pode acontecer é ele ir logo direto à placa ver se ele for logo aí corta logo a ser agora eu acho que ele vai tripar um bocado agora o que é que nós temos a fazer partir este copo este copo aqui é o mais parecido à placa que é transparente digamos assim e isso agora é que não convém dar muito a cana por isso se calhar podemos aqui se calhar podemos aqui se calhar tanto a cana se calhar não há doença nem mais assim isso é o bom de ser uma casa grande podes fazer agora um num sítio e não só algum outro agora se calhar se partiu um pouquinho agora se calhar se partiu um pouquinho partiu partiu está louco está a ver? está a ver? está a ver? atenção não façam isto em casa por amor de Deus esta é uma brincadeira insegura porque com vidros não se brincam alupos por isso não façam isto se fizerem sempre com a supervisão de um adulto não se esqueçam disto é importante vamos fazer barulho para eu poder fazer mais força tchau filhazinho de corpos agora não faça isto é ó tchau já não vai já não vai já não vai caralho já está bom só a ver tenho de ter coitado agora caralho está perfeito ainda está perfeito Isso é um calo mesmo. É, se calhar é um calo que convém tirar. Repito, não façam isto em casa não, nem isto. Isto é muito perigoso mesmo. Isto é um grande saco se tivéssemos chegado. E este aqui também, a base. E a base? A base também, do copo. E assim está fixe. Assim dá. Não dá para se mostrar muito bem, mas... Prontos. Aqui já temos cartos de vidro. Depois, quando for para fazer quanto é que partimos a placa, pego neste copo, neste saco, que é o cubano que vai ter, e deixo cair, simplesmente. Depois, desejamos só aqui. Levas isto. A gente vai posicionar câmaras. Temos a minha Canon, a minha GoPro, e esta aqui eu vou fazer quanto é que estou a gravar dele logo. Vamos a ir? Deixe queira correr bem. Ok, malta, estamos no primeiro andar, agora não comei a falar muito alto que ele está lá em cima. O Luan tem duas câmaras que vamos posicionar agora. Os vidros estão aqui. E a placa está aqui dentro, olhem. A placa está ali. Isto está cheio de cenas. A placa dele está ali. Eu agora vou até com ele ao quarto. Mas antes vamos posicionar as câmaras. A GoPro... A GoPro pode ficar... Se calhar ali, não é? Partimos a placa aqui. E a GoPro ficava ali em cima. E o pai? Ai que susto é o gato! Aaaaaaah... Ateu! Se calhar a GoPro aqui em cima, malta. E aqui é assim. E olha. Estão a ver? Ele está ali dentro ali, naquela porta. Olha o Lord, é tão Lord. Ele está ali dentro. Por isso... Quando tiver as câmaras todas posicionadas, ligamos. Ok? Essa! Essa! Vamos meter no estúdio dele. Sem ele saber. Vou precisar da tua ajuda. Agora para meter a gravar, espera aí. Vamos sincronizar já. Que saco! Não, ele não deve ter ouvido. Vai, mete a gravar. Posso meter? Ei, o Lord, não deixes a câmaras abaixo, meu! Ok, eu acho que ela aqui está a apanhar o centro que fez. Será que está? Eu acho que está. Ok, está a gravar. Estão chegando aqui as câmaras para sincronizar. Um, dois, três. Três. Um, dois. Cinco. Minha sensação. Pronto, já está a malta. Agora, está a gravar. Essa vai para o quarto. E esta vai andar sempre comigo. Agora vamos pegar com ele. A Jenny está a dormir. Já vamos lá. Já vamos lá. Posso, Jenny? A Jenny, posso? Posso gravar aqui? E aquilo? Muito bom. Não? Antes. Vem, Marta, é que eu queria ir programar com o Ruben, como eu vos disse. Olha aqui, certamente. Está bem, é bacana. Por acaso estás aqui com um ambiente bem fixe? É, eu não vou pegar alguns gajinhos. E o que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? É, tinha uma beca de fitas. O que é que parece uma discoteca, moço? O que é que eu quero comprar é uma caixa branca. Acho que ia ficar loucada. Uma caixa branca é ficada fixe. Aí eu cheguei a ensinaria das negras. Desnotiza só numa dele blog, mano. Ah, os sacos já acabaram. Prontos, é isso. Olha, daqui a bocadinho a gente já vai embora. Fica, vamos gravar hoje. Vamos gravar uma cena de Fortnite. Tenho aí uma ideia fixe. Este símbolo, posso mostrar? É que isto está bem fixe. Vai ser mudado o símbolo, por isso é que eu já mostrei. Posso? Com certeza? Podes. Eu vou mudar o símbolo. Está top. Mas está top. Está mesmo top. Fica muito melhor ao vivo do que na web. Na web fica mal, mas a vida fica fixe. Está top mesmo. Olha. Num vídeo fica bem, ó. Agora na web também fica uma backup. Sim, num vídeo fica fixe. Num vídeo fica fixe. Não tens aqui a tua placa de sem capa? Não. Ainda não. Até não vejo que está tudo vazio ainda. Como é que está? Uma mala, uma caixa, não sei. Olha, tem cenas magic para meter ainda. E está tudo vazio. As prateleiras estão todas vazias. Estas querem enjar isto? Depois há sites de facas que não querem ser... Olha aqui, as prateleiras não estão vazias. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Viste aquela Dragon Lore que existe num site? Qual? Uma Dragon Lore custa 500 dólares. Quero meter aqui. Ah, já sei. É isso, óbvio. Aliás, não querem saber. Mas já estou há um ano a esperar que ele mande este facas. Bem gostava dessa Dragon Lore. É brutal, por acaso. Ah, não lembrei de segundo. Já vim. Foi bom, foi bom. Isto foi só para colocar aquela câmara. Pronto. Já vi que ele está bem acotado. Agora vamos aqui à mala dele. Tira aí a placa. Tira, não deixa a caixa aí. Não, mete aqui atrás que é para não ver. Senão ele não desce. Mete aqui a caixa. Já. Olha, tira. E Deus queira que a placa esteja aí, senão é que anda a trol. Está? Está? Isto, isto. Deus queira que não parte isto. Não é para mais é daquelas novas, mano. A placa de cheiro. Está bem fixe. Olha, sabes o que é que vamos fazer? Segura aí. A gente o que pode fazer já, é espalhar os vidros. Que é para eu quando chegar cá de baixo. É só pousar a pá. O que é que estamos fazendo agora? Ok. Aqui. Aquilo assim. Pode ser para ali. E aí... Não, não... Sai daqui, sai. Não, não, não podes. Não. Não, não, não. Não, não. Ele foda-te. Teste-te imitar um gato. Não. Não, não. Foda. Se me estás a um cão, ele foge. Castelo. É para a segurança dele. Sim, está fixa. Isto é muito grave. Isto é muito curvo. E este? Parece-me um... Está aqui a lista já. Está boa. Deixa ver como é que fica na cama. Olha, parece que não partiu. Próximo. E agora vou colocar a placa. Gravas tu. Eu faço conta. Aí o pessoal dá-lhe a minha placa. Não sei o quê. Cheio de frio que vou te roubar a placa. Tipo assim. E depois estamos para ti o gol. Estás parado? Isto tem que ficar dentro de mim. Qual que fica a pintar? Quando saímos do quartil, chamos a porta para dar-me uma guia deste tubo. Segura. Quebra que eu vou... Aqui, a placa, diz aí que me sabão nítido, a placa é para ficar aqui, gente. Olha, eu quero ficar bem, mas eu estou a pensar a meter um pouquinho. Onde é que foste buscá-la, cara? Eu estava na mala. Ele é de saber ao Ruben. Poupa ao Ruben. Não, não, não. Poupa ao Ruben, não é qualquer um. Pode roubar a placa, já que me quiseres saber dela. Poupa ao Ruben, fica bem, não. Tchau, placa é minha. Poupa ao compras uma, não. Muito risco, claro. Muito risco. Estrundo, estrundo. Neco. É um risco. Chega-se. Calma-se. Estamos lá. Calma-se. Mano, estás cansado, mano. Pera, pera. Foi só o rito, juro. Foi só o rito, juro. Foi só o rito, juro. Desculpa. Eu tomo a peima no ar de mal. Faz-te lá o rito da tua, cara. Eu tomo a peima no ar de mal. Desculpa, gente. O que eu estou a fazer? Desculpa. Eu tomo a peima no ar de mal. Tens dois partos, não é? Gente, eu estou a brincar. É brincar, sempre. Mas a gente está aqui só por fazer... Chega-se. Foi só o vidro. Já sabes. Vais-te me dar ao vidro e vais me ter a da tua. Que é que te f***es? Estou, Cláudia. Estou bem de uma praga concéntrica. Pera. Beijinho. Não. Eu estou ansioso para ver as filmagens da câmera lá em cima. Agora é assim. O que é que nós devemos fazer? Ele meteu música. Ele meteu música? Yeah. Yeah, a música que ele ouviu. Está ansiado? Está ansiado? Não está? Está. Como é que a vemos de fazer agora? Sei lá. Eu tenho que chamá-lo? Como é que eu vou chamá-lo para ele ver a placa? Diz que não está assim tão mau. Que se tiras o bíblico fica fixe. Não está assim tão mau? Isso. Vamos lá, vamos tentar. Ah, tchau. Vamo lá co-direito. Vamo lá co-direito. Chega. Olha a música. Não está a esperar que eu te vá buscar a placa? Pai não. Também quer ver a placa? Tu vais lá para casa e vais te levar a ouvir? Que cara deseava. Sim. Olha aí a música que vou voar com a pirante, sim. Eu não amo a p*** do outro. Eu não estava para assurber. Eu não estava para assurber. Eu acabei de almoçar. Foi só um prato, parti uma. Estou a brincar? Estou a falar sério? Estão a cagar. Agora não... Vamos. Foi só um prato, não sei. Não foi nada de mais. Estão a... A p*** de placa está arrumada. E foste capaz de ir buscar-lhe a 11 euros? Não, não tenho de vocês ficar 10 copos. Tens-te à trâmica. Agora já sabes quem vir essa placa no estúdio. Se não, vou partir lá sério. Pessoal, sem ele likes, eu parto a placa dele a sério. Não estou confirmado no quarto, não está em chave, vai tomar isto. Não. Não, Chico. Tenho que admitir. Foi um bom troco. Chico. Foi um bom troco. Estás desiado e foi um bom troco. Eu tenho um contato até mais para mim. Foi um bom troco. Foi um bom troco. Olha o Lapis. Ainda está com a tua mãe. Estás f***ido. Vais ver o troco. Vais ver o troco. Quando estivessem dormindo, vais-me ver em tua casa e vais ver o que é que se passa. Vais ficar sem o estúdio. Vais ficar sem o estúdio. Eu não acredito que estiveste aqui. A almoçar. Estou-me por fazer esta m****. Não, foi fixe. Mas é que não foi fixe. Sim. Agora gostaste. Fixe. Já tinha de ser fixe. Já, já. Mas atenção. Eu vou ao menos gravar uma antena com ela. Não aproveitem-se. F***. Eu não f***i. Foi tão pesão. Ele está aqui a ajeitar a pá que ninguém aqui vai... Não vê. Jesus, tive 12 minutos para fazer esta pranque, mano. Foi complicado isto. Acho que bem não a ganhar um. Está a ser isto? Olha, ainda falta outra câmara. Cova no teu dentro do estúdio. Estou a falar sério? Estou. Deixa vir. Ô gêmea, acorda pá! Também é igual à tua, a tua câmara. Está a gravar? Está a gravar? Está. Se não tivesse estado a gravar era o Xunga. Olha, sabes o que é que estou ansioso? Estou a ver as tuas reações quando entraste no quarto. Ele começou a gritar daqui. Tenho que ver. E ele não tem música. Um gajo a ver. Não dá-me outro vídeo. Vai ter que criar a tua fanga, mano. Vai ter que criar a tua fanga. Acabei de mudar o passo e não me lembro. Dica. Outra vez. Malta, ganda troll. Temos que admitir. Foi uma ganda trollagem. Eu não sou assim muito fazer trollagens porque é difícil, malta. Sabem? É difícil ter uma ideia fixe que funcione e encaixar bem. Acabou por encaixar bem porque eu tinha que ir buscar o Rowan. Aproveitei para comer aqui e não sei o que ia. Sabíamos onde estava a placa dele porque senão estávamos lixados. Sabias porque o Rowan parece que sabia. Mano, a casa é vossa. Eu não tenho nada a ver. Não. Malta, para o canal do Rowan e o canal do sitio botaram na descrição. Não se esqueçam de dar aquele apoio magnífico. Espero que vocês tenham gostado desta trollagem. Eu acho que vocês curtiram. Ficou bem fixe. Espero que vocês tenham mais trollagens. Já sabe. Deixa aquele mega like que sou. Fica bem. Até logo. Fui. Tchau.